Vamos agora com uma entrevista ao vivo, né? A Câmara de Comércio Árabe Brasileira avalia como adequada a resposta do Brasil aos casos de influência aviária confirmados no país nas últimas semanas. As exportações de frango brasileiro para o mercado árabe têm crescido tanto em valor quanto em quantidade. Entre janeiro e maio deste ano, foram mais de 506 mil toneladas de derivados avícolas do Brasil. Então, nós temos aí a entrevista ou vamos depois para tratar? Então, nós vamos então ouvir agora o representante da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Muito bem-vindo. Pode colocar, por favor, o nome? Tamer. Muito obrigado pela sua presença. Eu tive recentemente, no começo do ano, nos Emirados Árabes e pude ver o amor daquela comunidade, do povo, pelo nosso frango. A gente está passando por esse momento de dificuldade, mas, pelo que eu entendi, a Câmara de Comércio Árabe Brasileira está entendendo e apoiando as medidas que nós estamos adotando. É verdade? Bem-vindo. Obrigado. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Certamente, nós estamos muito afeitos com as medidas que o Ministério da Agricultura brasileiro tomou e está tomando referente à proteção da produção de aves brasileiro. Nós enxergamos isso, tanto do governo brasileiro, tanto na iniciativa privada brasileira, representada pelas empresas, junto com a ABPA, que existe uma transparência total na passagem das informações. Existe uma preocupação, certamente, mas, por enquanto, as medidas que estão sendo tomadas estão sendo satisfatórias para o próprio governo, os governos árabes. sabem muito bem que os países árabes têm um destino muito grande para o frango brasileiro. Como você mencionou, são meio milhões de tonelada, mais do que meio milhões de tonelada de janeiro a maio. Certamente, nós vamos quebrar um recorde esse ano mais uma vez. Mas, por enquanto, graças a bom Deus, estamos muito tranquilos com o que o governo brasileiro está tomando de medidas para a proteção da produção e a criação do frango para essas exportações. Otámer, como é que começa essa história da relação comercial dos países árabes com o Brasil em termos de frango? Quando é que o frango começa a fazer parte, o frango brasileiro, da mesa do povo árabe? Desde 1979, na realidade, foram as primeiras exportações brasileiras para o mundo árabe, foram certamente para a Arábia Saudita. Foi uma quantidade muito pequena naquela época, 500 toneladas de frango, e necessitava de fazer isso, essa produção, com cinco frigoríficos. Então, essa relação é uma relação de vida longa data. Certamente, as questões sanitárias que o governo brasileiro vem tomando durante os últimos anos acrescentou e aumentou bastante as produções. A produção, o abate halal também tem uma significativa muito grande por causa da melhoria, por causa das adequações que os abatedouros de frango tomaram para melhorar cada dia essa maneira de abate, direcionada aos países árabes e islâmicos. Isso, certamente, colocou os países árabes como um favorito para as importações brasileiras. Temos uma excelente relação durante os últimos anos, passando por uma guarda-chuva governamental muito forte, quase nos últimos dez anos, sempre tivemos visitas de ministérios de agricultura, de ministros de agricultura brasileiros para destinos árabes. Tivemos bastante missões empresariais, participações em feiras e exposições, como certamente que você participou durante a sua estadia nos Emirados Árabes. Então, essa relação, na realidade, é uma relação de ganho para os dois lados. Os árabes sempre procuram um parceiro forte para garantir as suas seguranças alimentares. A ave brasileira não pode faltar na mesa do consumidor árabe, se fosse no café da manhã, se fosse na janta, se fosse no almoço. Então, é um casamento perfeito que tenho certeza que os dois lados têm preocupação referente ao momento atual, mas que vamos passar como total segurança. Foi na Goofood que, na verdade, estava cobrindo, onde fez muito sucesso o hambúrguer de frango. Tinha de tudo lá e o povo árabe amando fazer aquela degustação. E você estava falando do certificado Alau, para quem ainda não conhece, sabe, são as regras que são adotadas pelos frigoríficos durante o abate para atender às exigências do mundo islâmico. Então, isso é muito importante, porque o Brasil tem feito um esforço enorme para poder aumentar as exportações para o mundo árabe. E essa condição que você pode até falar, o que significa esse certificado Alau para o Brasil? É um certificado que as exportações precisam cumprir, que são maneiras de abate correto, junto com o acompanhamento do todo, a produção, desde a criação de aves até o embarque dos navios. Então, na realidade, é um estilo de vida para os muçulmanos. O halal se tornou como um estilo de vida. E o Brasil está dando exemplo para o mundo inteiro. Todos nós sabemos que o Brasil não é um país islâmico, mas o Brasil é o maior produtor e exportador de frango halal para o mundo. Isso significa muito. Isso mostra que o Brasil cumpriu essas regras à risca e que os países árabes e islâmicos têm total confiança do executor do abate halal ou do sistema halal no Brasil. E junto com a chancela do governo brasileiro, o Ministério da Agricultura, e, como eu mencionei, também as iniciativas privadas lideradas pela entidade ABPA, demonstram cada dia mais o respeito pelo abate halal, o respeito pelo consumidor islâmico. Isso só teve um sucesso, não vai ter um sucesso no futuro também. Quais são as perspectivas para esse ano? A gente está esperançoso que essa fase aí da gripe aviária, que não chegou nos frigoríficos nem nas linhas de abate, passe logo, porque tem a ver com o fluxo migratório de aves silvestres. Se Deus quiser, daqui mais alguns dias termina esse ciclo migratório e a gente saia desse período de emergência. Mas eu queria saber qual é a perspectiva de compras? Tem alguma estimativa do que pode representar o mercado de aves para o Oriente Médio, para o mundo árabe em geral? Nós temos uma expectativa muito grande para um crescimento maior do que o ano passado. Acho que esse crescimento vai ficar em 10% a 15% em comparação com o ano passado. Certamente porque tem países também que estavam, infelizmente, com inestabilidade política e guerras, como o Iêmen, como Líbia, como Síria. Esses países também retornarão às compras. Além dos nossos parceiros fiéis, que são Egito, Arábia Saudita e Emirados, tivemos a grata surpresa esse ano da abertura do mercado do Marrocos para aves brasileiras. Então, eu tenho uma expectativa de que, mesmo com todas as dificuldades nesse momento que estamos passando, que o frango brasileiro vai crescer cerca de 10% a 15% esse ano. Tamer Mansu, secretário-geral da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, muito obrigado pela sua participação. Um bom final de feriado e um bom resto de semana. Muito obrigado, igualmente para todos. Obrigado.